Salve, salve galera, tudo beleza com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo de Gears of War 4 e infelizmente galera, esse é o último episódio dessa série. Realmente, chegamos ao fim dessa bela campanha, certo? Cara, e eu gostei demais de trazer esse jogo aqui pro canal, vocês não tem noção. Então, foi uma das melhores séries que eu trouxe, né? Essa aqui é a terceira série que eu trago concluída aqui no canal, um baita jogo, cara, a campanha foi muito boa. E se tudo der certo, logo eu vou estar trazendo Gears of War 5, então não é motivo de tristeza, certo? Vai ser mais uma bela série aqui. Pra quem não assistiu o resto da campanha que eu trouxe, vou deixar tudo aqui na playlist, tá tudo certinho aqui, caso você tenha interesse de ver, certo? Tá muito interessante, tá muito show de bola, dá uma passada lá, dá uma olhada, certo? Já vou pedir o teu like e a tua inscrição aqui no canal pra você que tem interesse em receber mais vídeos de jogos, né? E gameplays, logo eu vou estar trazendo mais séries aqui, vou estar trazendo uma série de um jogo muito clássico, então... Aguardem, galera. Aguardem que logo, logo vai ter série nova aqui pro canal, beleza? E agora, no último episódio aqui, a gente vai invadir a segunda colônia, né? Dos Locustos, né? E a gente tá aqui com os dois Megazords, né? Do Daemon Baird. A gente vai fazer um baita de um estrago também lá naquela porra lá, certo? Então, ou seja, aparentemente tá pra vir uma luta muito insana. Então, ixi, nem vou perder muito tempo falando. Simbora aqui pro vídeo de uma vez, daqui do meu Jabá. Cara, olha o upgrade que nós recebemos. Agora sim, é covardia o Jabá contra o Floteiro. Pois vamos ver. E o gráfico desse jogo tá lindo, né, cara? Olha só, cara, eu não ficando de elogiar esse jogo no que é tão gráfico. Tá legal, garotada. Tá cheio de uma vaga de vocês e aquela barata. Ainda não, a gente tem uma vaga de vocês, tá teu. Ei, não adeque. E a gente tem os alvos de níceis, né? E... A pessoa, a galera dele, que tá dando a minha história, né? Vamos lá. Não deu pena de ser, né? Não deu nem porquê. Agora eu vou ver um monte de que... que tá um... Saiu os perto do portão! Tem um monte de que é 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 um monte de que, né? Esse foi a coisa, não é um lugar de tudo de nada. Vê-los que o voo sem precisão de rastreamento bem-vonto. É só indicar o que quiser que a gente explode. Tá, beleza. Entendi, não fiquem a posto. O portão já é. Ficou louco, né, galera? Legal! Haha, estamos passando! Agora é a hora da revanche né, foi a hora de cobrar a raiva que era passar. Ah, dá certeza que ninguém mais mora aqui né? Mísseis lançados! Inerte em adiante! Temos que bater com tudo! Chama um ataque aéreo! Foguetes liberados! Pronto! Tchauzinho! Foguetes liberados! Foguetes liberados! Foguetes liberados! Foguetes liberados! Fim! 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 Eu tenho um cuidado todo o mundo inteiro Eu tenho um cuidado Eu resolvi Que nem nos velhos tempos rapaz Aí você vai estar me perguntando Que série que eu vou fazer depois de Deus no score 4 Galera, eu tô doido Mas eu vou fazer o jogo E logo eu vou fazer o jogo 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 Um dos meus três velhos favoritos É que eu vou fazer o jogo Vícios lançados Foguete single Agora sim estamos nos divertindo Ok, parece que a única saída é Derrubar aquela parede Solicitando um ataque aéreo Ataque aéreo a caminho Vem, cura essa ponte E aí Aí vem Aí vem Cara, agora é bastante de risco Agora é o que parece É, mas dessa vez ele tá brigando com alguém do seu tamanho É, mas dessa vez ele tá brigando Foguete 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 liberado Foguete lançado 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 Eu acho que é das pistas, né? Beleza! Sua marca é batida! Agora vamos embora daqui! Sim, claro! Mas como? Que puta trabalho preciso pra derrubar esse bicho! Garota, eu vou! Vou na parede! A gente passa uma saída pra vocês! Gostei dessa ideia! Mas eu tava, né cara? Acho que tudo aqueles mísseis não... Porra, muito resistente! E o James, né cara? Tá naquela rivalidade com o Baird, né? Tipo assim, não precisa da ajuda dele, mas ele tá ajudando o novo vídeo atualmente, né? Então, se não fosse pro Baird, essa missão não seria possível, certo? Grandões também! Grandes, é? Acho que dá pra aguentar os grandões! Haha! Essa é a história da minha vida! O Baird seria tipo o Hokage da Folha, né cara? Nas sombras, né? Tipo o Naruto e Sasuke, né cara? O cara... Não é o cara da... da situação... do protagonista, mas ele tá de comandar a situação, né cara? Na sombra! O Baird que já teve muitos e muitos jogos do Gears of Warms, todos praticando a história e tudo... Ei! O meu é o Snatchers! Eu já deixei o meu bom, mas é divertido aqui... Jovem! 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 Toa vez que a Shitter sou eu, rapaz. Que feita! E galera, porque ele não tem ideia do posto, ele pode cantar até a porta, não sei mesmo. Ok, vamos subir. E vejam bem, eu não disse que estamos seguros. Tenho certeza que o Dell agradece. Estamos travados, vamos precisar de um ataque aéreo. Não dá pra passar, preciso que explodem isso aqui. Droga, aquela roda vai ser um problema. Estamos um pouco mais altos do que da última vez que estivemos aqui. Talvez dê pra ir através dela. Alguém se liberaram. Pegamos. Aquele barragem é algo em frente, vamos tirar a roda. É, você vê que ela pode se passar melhor na luta final, não só ficar dentro daquele chopper ali. E essa usina aqui, galera. Só depois de várias vezes que eu fui perceber que a gente voltou pra esse lugar aqui. Pra quem não está lembrado, há uns episódios atrás, a gente esteve nessa usina aqui, certo? Só que a gente esteve no terreno alto, não é no baixo que a gente está agora aqui. Só que a gente esteve extremamente delicado. E aí 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 Mais uma defesa desgraça pra me ocupar mesmo. Ah, não dá. Vou tirar uma esbole, mandei isso na esbole, não esquece. Vamos foca nele aí. Foguete zinho. Lançando. Foguete liberado. Bichas lançados. Foguete verão. Foguete. Bichas lançadas. agora ele fica a portar aqui o prato finalmente cortinho, só torcer a boca dele bem de leves, e agora galera, chegou o grande momento da campanha hora de resgatar a reina finalmente, a reina, a colmeia is war é galera, vai vir uma coisa sinistra aí pela frente e aí e aí agora continua abrindo o caminho em frente e aí 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 Ai, meu amor.. Míssel lançado Tá errando o míssel na verdade E para mim, dois Nossa... Eu vou ter cercado um lado Será que esse míssel é muito elevado, não Aí vão eles Puta que pariu Um tentáculo a menos Sofreu aí bicho, sofreu, sentiu, sentiu, sentiu dorzinha? A porta aqui em cima né, mas já enfraqueceu, opa, opa, trap, trap, tá mais lindo, safado Beleza, outro derrubado Pra ver se acerta pelo início de uma vez Aí vão eles Puta que pariu Meu Deus do céu É, o que eu falei Galera, eu vou focar nesse bicho aqui Porque ele é bem chato de se lidar Beleza Então vamos focar nessas porra Desses tentáculos aí Seu jogo colabora comigo Ok, aqui eu, aqui eu Eu adoraria os bons conselhos agora Tá bom Pira nos espetáculos Ok, aqui eu, 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 aqui eu Vou conselhos agora! Tá bom! Vira no espetáculo! Espetáculo! Já era! Agora é a nossa chance! Corta essa merda agora! Seu perigo! Agora se deve ter um buraco! Fazemos o resto! Esparando! Vamos fazer um outro tiro! Desliga o espinho! Um tentáculo a menos! Esparando! Foguete liberado! Desliga o espinho! Cuidado pelo espinho! Cuidado pelo espinho! Desliga o espinho! Beleza! Outro derrubado! Desliga o espinho! Desliga o espinho! Temos que destruir os tentáculos! Lançando! Carra puta de vida! Caraca! Não dá pra acertar o bicho sem você! Tá merda! A gente consegue! Aí vão eles! Mais um derrubado! Foguete liberado! Foguete liberado! E aí! O que está a escutado por! O que está a escutado? Para você? Desliga o espinho! Foguete liberado! Foguete liberado! Não é muito ainda. Cuidado, ele tá atirando. Para ver, tá acerto, na nossa direção. Estamos atingidos, hein? Droga, estamos caindo. Segurem alguma coisa. Vai, não! Tá legal, tá legal. Sai todo mundo. Estamos bem. Mas temos Swarm aqui embaixo para nos preocupar. Só acaba com essa porra desse bicho. Ah, eles ali. Já fazia ele bem pequenininho, né, cara? Ei, Bert! Qual a condição da Kelly Raven? O torno principal está ok, mas o da cauda já era. Por quê? Porque eu acabei de ter uma ideia. Caralho, que cinza isso. Cara, eu tô vendo essa hora ali, né? Supercar, eu não entendi. Depois eu vou lutar por exemplo. Já começou tudo. Vá! Vai na perna! Vá! Falta, ele tá dando aí. Vá na perna! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Paciência, galera. Paciência, isso é bem difícil. É, agora já era. Agora é bala. Tá, não aparece o botão. Agora pode descer. Nossa, que total. Vamos atrás dela. Cara, essa parte é muito triste, mano. Na moral. Fiquei com muita pena da Kate. Gostei muito da Raina e tudo mais, né, cara? Não merecia ter acabado dessa forma. Você sabia? Não é? Sim. Não sabia que ela estava assim. Se eu for solta, eu vou morrer. Asseguraram-se disso. Kate, me solta. Por favor. Raina, por favor. JD. Não pode pedir a ela. Não. Só me deixe dizer adeus. Não. 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 Leva. Leva. De novo? Não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ainda não acabou. Leve-a para algum lugar seguro. Não preciso de proteção. Eu sei. Você precisa de tempo. Acredite. Eu sei como é. Ela queria que você ficasse com isso. Era. Era da minha avó. Eu nunca a conheci. É lindo. É. Isso aí é o símbolo dos locustes. Claramente a avó dela tinha ligações com esses locustes. Então fica uma. Bresta para uma continuação né. Que vai. Acontecer no Gears of War 5. Mas enfim galera. Adorei ter trazido essa série aqui para o canal. Apesar de poucas pessoas terem assistido até agora. Mas mesmo assim gostei demais. O jogo é um dos meus favoritos. Né. A história. Os personagens. Os inimigos. Tudo para mim era perfeito nesse jogo. O jogo. Eu gostei demais de trazer. É. Eu espero que de verdade vocês tenham gostado tanto quanto eu né. De ter assistido. Certo. Então. Fiquem no aguardo. Que logo logo eu vou estar trazendo uma nova série aqui para o canal. Se gostou. Já deixa aquele like. Para ajudar qualquer coisa. Deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida. Dica. Enfim. De jogo. Que eu vou estar respondendo na medida do possível. Vamos interagir. Para melhorar a comunicação aqui no canal. Certo. Então. Desde já. Muito obrigado a todos que assistiram. Mais essa série emocionante aqui. Que eu gostei muito de trazer. É. Logo logo vai ter mais conteúdo aí novo para o canal. Só agradeço. Até o próximo vídeo galera. Falou. Até mais. Fique com Deus. Tchau. Tchau.